Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, pra quem não sabe eu sou o Coringa Acordei mais uma vez, todo vídeo do canal eu faço depois que eu acordo, né mano? Já começa assim Enfim, rapaziada, hoje o vídeo vai ser insano, mano Porque vamos viajar pra Los Angeles, a terra do GTA, a terra dos famosos Pra quem não viu, ontem em live, do nada, o Gabi ligou pra gente e falou Mano, bora pra Los Angeles Alô, a live tá te escutando Tá todo mundo te escutando, tava vendo aí, pô Tô te ouvindo de boa Vamos lá, mano, a missão pra tu é muito legal, aproveitar que você tá na fisioterapia Mano, acabei de comprar uma passagem pra Los Angeles Aqui ó, essa daqui com preto com azul também é muito boa Ele deve tá xingando Vai me xingar inteiro Aí é vacilo Mano, é que eu vazei seu número na live sem querer, véi Não, você é um merda, você sabe, né? Vai, pode prosseguir aí sua mensagem Mano, a passagem pra amanhã tá barata Sete conto E de volta, tá ligado? Casa, pica, o match já vai tá com a gente lá Vai ter PC Vai ter tudo Sete dias só Estádio pra ver o Champions do Violent Malibu, Las Vegas Outros, tá, mano, tudo Tem tudo pra fazer O Gabi tá achando que... Ô, mano, deixa eu te falar aqui, véi Ô, Gabi, nem eu consigo tirar ele de casa pra gente viajar casal Ô, mano, você tá perdendo a noção da realidade, meu amigo Deixa eu te falar, deixa eu te falar Eu tô jogando Série A agora, eu tenho a responsabilidade de time Sábado tem jogo Você tá com o joelho quebrado? Eu tenho lives, eu tenho lives pra fazer Hoje é dia 2 do mês Dia 19, sei lá, eu vou viajar pras Arábias Eu não posso simplesmente ir pra Los Angeles, não, meu amigo Eu tenho uma galera aqui que tá prezando por mim Você vai fazer live, cara Você vai ter um PC, você vai fazer live normal Você vai ter uma vista diferente, um conteúdo diferente Mano, peraí, cara Como assim, você tá achando que nós vamos pra Los Angeles De um dia pro outro, do nada E agora a gente vai embarcar e comer Encontraram o PlayHard E se Deus quiser, tudo dá certo Não deu pra gravar saindo de casa Porque a gente estava atrasado na correria Tive que fazer live Porém, estamos aqui, ó, a caminho Continuem acompanhando Rapaziada, passamos na primeira parte A parte mais easy, né Que é, chegamos no aeroporto Estamos embarcando Rapaziada, atualizações Chegamos em Los Angeles Porém, nossa mala foi extraviada Extraviada não, né Descobrimos que ela ficou em São Paulo Estamos aqui sem nada Sem cueca, roupa Sem nada Mas tá bom, né Estamos aqui com a nossa felicidade Vamos pra cima Vocês estamos oficialmente aqui já em Los Angeles Já alugamos nosso carro Vou mostrar pra vocês um pouco das ruas Até a gente chegar no café da manhã Gravar mais um takezinho Que a casa só libera daqui horas Enquanto isso a gente faz live E depois eu vou pedir o editor Pra fazer um milagrezinho Que ele pega uns takes de live Pega take de tudo Comprar utilitários pra sobreviver aqui Um dia Porque nossa mala ficou pra chegar amanhã O que é aquilo? Briga! É greve Eu ia dar uma buzinadinha e falar O povo é estiloso até fazendo greve, meu amigo Ele leva uma greve Explique aí, pera Por que ele tá em greve? Essa regra aí basicamente é que Hollywood é o fervo de gravação Galera, série, filme, tudo rola aqui E os roteiristas, que são quem tem as ideias De o que vai acontecer na série, no filme Aquelas coisas que prendem você assistindo Estão pedindo várias melhorias Aumento Tinha até artista, ator, vindo na greve Andar aqui no meio da greve É, eu vi isso aí A foto da galera Isso aí é o Rockford Hills, tá ligado? Que isso! Esse lugar aqui nós conhece, gente Aqui é conhecido como Beverly Pega o Supruso! Pega o Supruso! Estudo de mapa Olha o estudo de mapa aí, ó Olha o estudo de mapa Drop e rasga Sobe ali em cima Mano, mas esse aqui pessoalmente Eu vou te falar Parece ser muito maior do que no jogo, velho Não, é gigante, mano Já aprendeu a falar cigarro em inglês? Cigarro Quase, quase Cigarro Penis, cigarro Penis Fala aí, como é? Penis, cigarro Isso aí, amor Que que é isso? O que que é isso? Ai, amor, tá uma loja, tá ligado, né? Bye, bye, moço Bye, moço Bye, moço Ai, gente, você vira, né? Eu quero Não, tu vai comprar um negócio desse aí? Eu compraria Por que você não compra na loja de material de construção aí? Bomzinho Tá no auge, porque parece um bonequinho Olha, vamos comprar patins Por que comprar patins? Meu Deus do céu Ô, cara aí, eu vou te falar Não acho que eu faço no Brasil, não Nossa, eu achei lindo esse aqui, mano Mas aqui do lado teve uns que me chamam a atenção também, hein? R$400,00? É, uns 500 pontos Ô, gente, você tá me tirando sério Eu vou ter que encontrar uma roupinha pra mim Não posso, você tá me tirando sério Você tem que ficar chique Tem que ser, ô E vai comprar na classe também Você tem que entender que você tem mulher Mulher É difícil mesmo Ter uma mulher com um gato, velho Quer paz? Namora uma pomba Amor, não, não, peraí, peraí Eu já despliquei essa parada Live de bandido aqui Você não vem com essa vozinha não pro meu lado, não, hein? Se liga Olha, eu entendi É promoção, será? 3.49 3.49 Meu Deus, você é perfeita Você fala espanhol Meu Deus, ela tá soltando uma palavra em inglês, mano Essa aí, nunca vai pegar esse celular As branquelas, ele não botou nenhum nome Ele botou as branquelas, mano 1, 2, 1, 2, 3 Que carro é esse? Meu Deus, gente Caraca Meu Deus, McLaren Cadê ela? Ih, demorou, mas chegou a hora Távamos preocupados Achando que podia ser um golpe A casa foi mudada uma, duas, três vezes Voltou pra segunda Apresentou outra A gente falou Mano, se for me viajar de última hora Isso aí é golpe, velho Não vai dar, não vai dar, não vai dar Chegamos nos Estados Unidos Chegamos aqui em Los Angeles Até que deu 4h30 Já tava meia hora atrasada do check-in Que ela pediu pra atrasar E a gente falou Mano, esqueça Vamos ter que ir pro hotel E aí, quando deu 5 horas Ela mandou mensagem Falou Tá tranquilo, pode vir já A casa de frente, ela é maravilhosa Vou mostrar pra vocês onde que estamos aqui Né E onde que vamos passar esses 5 dias 6 dias E depois Pra preparar as paradas Pra fazer a transmissão do footset Da Laude Domingo tem a Champions Do Laude Valorant Então assim Um compromisso atrás do outro Vamos que vamos Pra vocês conhecerem a casa E vocês verem O que que vocês acham Falando baixo que eu fico morrendo de vergonha Né, velho Vai que algum vizinho chega aqui E fala Eu vou falar Ok Let's go Vem conhecer Bom, essa é a entrada Já tem coisas nossas Galera, então Esse aqui é o 4 Se liga só nos meus dots Que vocês não sabiam Gabi E os teclados Já temos a entrada da sala Né, onde É tudo climatizado Ar-condicionado No talo Geladinha O sol tá caindo já, mano Mas dá pra mostrar a casa numa boa Tipo, aqui é a sala Onde que a gente Vai ficar aqui batendo um papo Resenhando e tudo mais E a TV Depois Acho que dá pra acender Essas luzes aqui, hein, velho Ó Toma Galera já tá aqui também Passamos o dia inteiro em live hoje Trocando ideia Então acho que a rapaziada Já não tá nem Aguentando mais, mano Nós estamos igual BBB aqui Mas é porque a gente prometeu Que ia gravar conteúdo igual louco, né Então vem com nós Ai Não se reabrir isso aqui Vou tentar abrir pro lado Ai Peraí Bora, vai Mano Como é que abre isso aqui, velho Tá, rapaziada Aqui é a nossa areazinha da piscina Onde talvez iríamos fazer um churrasco hoje Mas olha a piscininha, mano Hidro Como aqui tá tipo papo de 30 graus 32 Tá de boaça, velho Tá muito calor Mas acho que a gente vai deixar pra dar um tibu amanhã Porque hoje já tá caindo sol Ó Você Não vale adiantar o vídeo Pausa Em qual dessas portas é a geladeira Se você acertar Pode me cobrar no final desse vídeo aí nos comentários Vou te chamar no privado E você vai falar assim Mano Acertei a geladeira Não é aí não Errou, pô Acertou, miserável Gigante, hein, velho As duas são geladeira ou uma congeladora? Então tá certo Se você errou, mano Seja honesto, viu, rapaziada E aqui, rapaziada É a parte dos quartos, mano Aqui é onde eu ia estar em Natar A galera tava negociando pra gente ficar aqui Aí eu falei Nossa, tá tudo tão fácil, né Que beleza Que amigos de verdade Aí os caras já falaram É, quem vai ficar nesse quarto vai pagar mais caro Isso aqui é a bagunça que eu fiz, mano Porque a gente comprou um negócio pra É, segurar o celular enquanto tá fazendo live Isso aqui é minha câmera Minha lente nova pra Melhorar a resolução da live também Isso aqui é o travesseiro que ela tá ainda não dorme sem TVzinha Forno A polícia aperta Aí ele fica assim, ó Acho que é o gás, né Ligando Só não pode deixar ligado Porque senão o nosso tudo aqui vira faísca Aqui é o jardim Como é que será que você levanta isso aqui? Olha Isso aqui é a nossa varandinha Fala, mano Parece que Que é isso Parece que a gente tá na gringa No meio dos Estados Unidos Ah não, pera Tá Tá fera, né Já deixa o like aí, mano Pega agora A segunda parte Aqui é o closet 1 Acredito que é o closet Pro homem, né Já que normalmente tem menos peças E esse aqui é o closet 2 Olha o tamanho do closet, mano Esse aqui é o closet feminino, né Mas Como a gente não tem mala Tá bom Vamos reclamar, não Tamo sem mala Mas tamo Vivo pro rolê E agora Vou mostrar pra vocês O banheiro Cheguei, ó Esse aqui é o banheiro Banheirinha Esse box aqui Cabe 75 pessoas Espelhozinho Tivemos que comprar Só o palinho Escova de dente Os miguezinhos Pra poder Ficar aqui hoje De boa Dormir Tomar um banho Cagar, né Já tô doido Pra dar uma cagada Vai, amor Testa aí Vai, gato Vai, vai Vai, gato Vai Vai, vai, amor Vai Não, vem Nossa, eu vou apagar Ela abraça a gente Para Ah Ah Não, parou, parou Já falei que tá mais de bandido Ei, vamos fazer uma cena romântica Vem cá Eu vou pular nos seus braços Que você vai me girar assim, ó Tá Vai, deixa eu chegar Pra ficar bonito Vé, vé Tá vendo ali? Viu? Segura Vou pular mesmo Já Conseguiu pegar? Vitor, volta aqui Volta aqui Ô, gente Ele deixou sozinha Da égua Ai, que ódio Filha da égua Não fale comigo mais A boa é fechar a live agora Não, eu quero fazer a cena Amor, não vou fazer isso Nunca na minha vida Você vai fazer isso E você vai fazer desse lado aqui agora Você não vai mais me... Pô, você não pode Vai cair, você vai cair Não pode Vai cair, você vai cair Passa Passa Vai, vai logo Vai Eu não vou fazer isso nunca na minha vida Fica aí E eu vou ficar... Fica aí Se você sair, eu vou ficar muito brava E eu vou ir morar pra casa Calma Mais uma vez Mais uma vez Não aguento Não aguento Mais uma vez Pelo amor de Deus Essa live tá virando uma palhaçada já, mano Alguém tirou Ó, falou Amor, falou Amor, amor Meu joelho Aqui meu joelho, meu joelho Amor Passou aqui na minha live hoje Falou pra gente colar lá Pra dar pra sair com ela também Achou Achou pra seis Achou pra seis Mano, esse... Esse negocinho aí você vai cair Mano, se você cair Eu juro que eu vou demorar uns 30, 40 segundos pra começar a rir em respeito Mas depois eu vou rir demais Tá falando pra usar capacete, mano Não, que capacete, Playhard Isso é o Playhard Pode ir, meu irmão Vambora, galera Chinela esse negócio aí que tem como dar ruim não, pô Quebra, quebra Pode chinelar Ai, Playhard Caraca, chinelou mesmo Ele se diverte, pessoal Ele se diverte Ele se diverte muito Ô, você esqueceu só de olhar o mapa aí Pra ver que lado que nós temos que ir Galera, Playhard vai fazer um bagulho radical aqui, hein Prepara Lá vem o Playhard Fazendo algo foda Guardou o celular no bolso Prepara, pessoal Tainá quase caiu em pé aqui Não vai fazer nada Lá vem o Playhard Ligou a lanterna da bicicleta Meu Deus É muita adrenalina Rapaziada Este foi o vídeo de hoje Parte 1 Porque Tomar um banho agora Dar uma descansada Daqui a pouco comer Pra amanhã começar o segundo dia por aqui De uma jornada incrível Deixa o likezão se você gostou E não se esqueça de se inscrever no canal Que você me ajuda muito Lembrando que se você É Né Participante desse canal Você já tá acostumado em saber que Num dia vai ter gameplay De Minecraft No outro vai ter de GTA No outro de um jogo de terror No outro um vlog No outro... É Só coisa maluca, mano Tamo junto Deixa seu like aí E até a próxima, hein Valeu Fui Tchau 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 Tchau